Eu tenho medo, por exemplo, eu nunca investi em Bitcoin porque eu tenho medo desse negócio. Não existe investimento em Bitcoin. Como assim? Bitcoin é poupança, não é investimento. Qual a diferença? A definição de investimento é quando você tem um valor presente líquido positivo. Tomando todos os cenários, em média, você ganha mais do que o que você perde. Isso não existe em regime de juros real negativo. O governo, o banco, a taxa livre de risco é muito menor do que a inflação real, que é o aumento da base monetária. Quem diz isso não sou eu, é Ludwig von Mises. Quem tiver alguma dúvida, tem um texto dele que você lê em 50 minutos. As seis lições têm PDF grátis na internet. Se você não lê esse livro, você não deve emitir nenhuma opinião pública sobre políticas públicas. Ele explica lá detalhadamente como esses índices são todos mentirosos e que a inflação real aumenta da base monetária. Se você não tem nada, o ouro foi pesadamente demonetizado. Quando começou o plano real, o ouro era 10, 11 reais. Quanto é o grama do ouro hoje? Dá uma olhada aí. Uns 300 e poucos reais, não é isso? Se você vender a grama de ouro que você comprou de 10 por 300, você vai pagar imposto de renda sobre 290 e perdeu riqueza, porque o ouro vale em termos reais menos do que valia, não é isso? Você vai pagar imposto sobre a perda. Total. É isso que você faz. Ah, mas o meu imóvel valorizou, dobrou de preço em 10 anos. Porra, dobrar em real em 10 anos é merda. Você perdeu quatro vezes o valor, não é isso? É só impressão. Literal e metaforicamente, não é isso? A grama do ouro está a 339 reais e 69 centavos. Pois é, é de 10. Não, e o ouro só bombou desde que eu nasci. Se você pegar três anos seguidos, em qualquer período, desde que eu nasci, desde que eu nasci, o ouro só ganhou da inflação oficial dos Estados Unidos, de 2002 a 2011, que teve o ETF do ouro, que o ouro se estuplicou. Fora esse período que teve o lançamento do ETF de ouro, que é o que a gente está vivendo agora no Bitcoin, que os caras estão tirando os bitcoins de circulação para colocar em ETF. O ouro nunca foi reserva de valor. Tomou o cacete da inflação oficial dos Estados Unidos, que a galera CPI, que a galera chama carinhosamente lá de CipLine, que é mentiroso. Que já em metade dos anos ele muda o cálculo para botar alguma porcaria inferior ali, não é isso? Começou a carne, era um negócio melhor que o filé mignon. Hoje em dia a carne é uma carne moída com soja, porcaria, não é carne, é um quilo de carne, mas tem que ver que carne é, moradia. Era uma casa, meu irmão, no centro da cidade, agora é uma... Aí vai diminuindo o padrão para mudar o índice de inflação, não é? Total. Não botaram o mágico lá? Como é o nome do mágico que o Lula botou no IBGE? O cara está dizendo que o Brasil está crescendo e que a inflação diminuiu, não é? Com o nome do cara lá. Poxa, mano, é isso? O grande mágico, o Mr. M, não é isso? Você falou num papo que eu vi que o feminismo, as mulheres vão se arrependidas daqui 10 anos. Por que você fala isso? Talvez não. Então, tem muitas pessoas que estão de boa, que estão felizes indo para o Lago de Fogo. O cara não acredita que tem Deus, ele está de boa, não está feliz? Ele está buscando a felicidade dele, enxerando cocaína, fazendo amor com o cachorro, não está de boa, não é isso? Não tem jeito que está feliz aí? É. Então, mas ele diz que está, não é? O diabo tem poder? Claro que tem. Ele dá prazer sexual, o estuprador tem prazer sexual, o ladrão recebe o dinheiro? O diabo dá, mas ele também cobra, não é isso? Total. O maior arrependimento da maioria dos cristãos é não ter aceitado Jesus antes, porque mesmo sendo salvo no último momento, as consequências de todos os seus pecados, elas continuam existindo e você continua pagando por isso, não é? A maioria do arrependimento das pessoas que aceitam o Bitcoin é não ter comprado o Bitcoin antes, não é isso? Você tem investimento, você falou que não é investimento, mas você tem Bitcoin pra caramba ou não? Eu tenho um declarado da época da eleição que está no site lá, candidatos e contas, 200 Bitcoin, velho. Vale pra caramba hoje em dia. Mas eu vivo do meu salário. É, você não usa isso aí, você deixa lá. Não, nada. Porque é uma segurança pra você? Não, porque eu não vejo sentido em vender isso. É? Mas por quê? Eu não tenho carro, não tenho casa, eu não quero colaborar com o regime de exceção. Você não tem casa e não tem casa? Tudo alugado? Não, tudo alugado, é. Mas por quê? Pra não pagar um... Exceção de direitos, não é isso? Pra não colaborar com a ditadura, eu não quero ter minha mão suja de sangue, de castração de criança e de aborto. Você quer financiar aborto? Você quer financiar a agosta do STF? Se você compra ações, se você compra tesouro direto, você financiou o STF ou não? Você não consegue fugir. Você financiou o STF ou não? Eu não financiou o STF. Mas você não consegue fugir totalmente. Tudo que você compra, você tem imposto, né? Qual a diferença de um sexozinho e de um estupro? O consentimento, né? Mas você sempre vem pro estupro, eu não quero... Mas calma, qual a diferença de roubo e de uma transação voluntária, uma doação? É a voluntariedade, não é isso? Se você teve ou não, escolha. Se eu chegar aqui e comprar, cadê? Se eu comprar uma garrafa de água, cadê? Comprar uma jujuba, eu tô com fome, só tenho essa porra de saber, eu vou parando sujinho, sei lá o que, aqui em São Paulo. Eu não tenho escolha, eu tô dando dinheiro, se o cara vai pagar imposto, foda-se, é problema dele, não é isso ou não? Mas não dependeu da minha vontade. Se você não tem escolha, não é voluntário, não é isso? Eu tô falando de impostos voluntários. Alguém é obrigado a comprar a ação? Se não comprar a ação, vai morrer de fome? Alguém é obrigado a comprar o segundo ou terceiro imóvel de aluguel, vai morrer de fome? Alguém é obrigado? Bolsonaro não recebeu 20 milhões de... Outra pergunta foda. Rapaz, outra pergunta foda pra ter sido feitas a cogos aqui. Bolsonaro fez o quê com os milhões que ele recebeu? Ele não devolveu a Lula? Botar no Tesouro Direto e ficar investindo em loteria, não é devolver esse dinheiro a Lula e ao STF? Não é legitimar eles? Financiar eles? Aumentar o poder deles ou não? Se ele realmente considerasse que esse estado era de exceção, ele não teria tirado esse dinheiro daqui? Legalmente? É ilegal tirar o dinheiro daqui? Fazer remessa? Comprar Bitcoin é ilegal? Fazer remessa é ilegal? Ainda não, mas vai ser, né? Pois é. Daqui um tempo vai. Vai ser, eu acredito que vai ser. Também acho. Como aconteceu lá na Nigéria, na era não? Que os caras... Não, chegou o ministro da fazenda na televisão. O cara aumentando a base monetária quase 50% ao ano e dizem que a culpa da inflação é dos bitcoiners. Que denuncie que Bitcoin agora é crime. Nós vamos ser perseguidos mais do que os judeus foram. Por causa do Bitcoin? Por que os comunistas odeiam os judeus? Por quê? Porque eles servem ao pai deles, né? Que é o pai da mentira, né? Normalmente... Os esquerdistas, né? Normalmente... O cara que é cristão acredita que nós nascemos bons ou nós nascemos degenerados? Quem? A natureza humana, ela é boa ou é má? É má. A natureza humana para o comunista e para o islâmico é boa. Os bebês são islâmicos para o islâmico, não é isso? Ele se degenera com o tempo, como um comunista. Ele acha que todo mundo é bom e é degenerado pela sociedade, não é isso? Você não precisa de Deus. Você já é melhor do que qualquer influência que possam te dar, né? Nesse o discurso do esquerdista? E nesse o mesmo discurso do islâmico? O cara que quer matar judeu, ele não quer assumir que ele é um merda por culpa dele, não é isso? Você se incomoda de alguém ser mais rico do que você? Inclusive, na minha opinião, um dos segredos, uma das chaves do judeu, ganhar dinheiro e ter destaque na história da humanidade é o ceticismo. Eles pagavam pau para o político? Eles confiavam em político na história da humanidade? Eles se confiassem e eles iam morrer, não é isso? Hein? Eles sempre foram céticos em relação ao Estado, não é? E sempre... Pronto, primbró, se não fosse bem-vindo. Isso aconteceu várias vezes. O país é dos bolsonaristas ou é dos petistas? Se o país é do petista, o bolsonarista que está aqui está se impondo na casa dos outros contra a vontade deles, não é isso? Em uma ditadura de exceção, isso que eu estou dizendo a vocês já foi demonstrado formalmente há mais de 60 anos, pela teoria das escolhas públicas, public choice theory, só existe uma oposição real. Não violenta, que é o desinvestimento. E a violenta é fazer guerra. Na guerra, os mais organizados vão vencer. Se o PT não fosse mais organizado, não estaria com dominância total no Brasil, não é isso? É. A única oposição real é o desinvestimento. Desinvestimento? Desinvestimento. Que não é o investimento na... Não financiar aborto e castração de criança e cotas negristas. Isso, e cotas racistas, é. Você gosta de financiar cota racista? O quê? Cotas racistas? Você gosta de financiar cota racista? Como assim financiar? Cota racista? Pagar para o cara fazer cota racista? Mas o que é cota racista? Cotas raciais. Cotas racistas? Mas eu sou a favor de cotas raciais. Você conta? Você é a favor de cota racista? Não. Não teve negros que teve escravo sexual branco no Brasil? Você nunca ouviu lá em Chica da Silva? Tinha escrava lora de azul no brega dela. No brega, brega, escrava sexual. Aí você quer que a neta de Chica da Silva entre na faculdade para a neta da escrava sexual dela, que é lora, perder a vaga, é isso? Sim. Não é o que acontece, na verdade. É, como não é o que acontece? São vagas a mais. Não, não existe de vagas a mais, né? Aonde que é vagas a mais? Nunca existiu. A economia pode ser expressa em uma palavra. Escassez, né? Como lidar com recursos limitados? Não existe vagas a mais. Existe o recurso limitado, né? Como você vai distribuir é decidido aí, né? Inclusive, eu fui professor efetivo da UFT. Para você botar três alunos de cota que não tem condição de estar na sala, você esculhambou a sala inteira. O professor vai modular a aula para o pior ou para o melhor? Para a média? Não, você vai ter que dar uma aula que as piores pessoas ali tenham justo de entender o que você está dizendo. A média, você vai pegar um terço da sala e não entender nada o que você está dizendo. Você tem que fazer de um professor, tem a obrigação de fazer. Todas as pessoas ali terem a oportunidade de aprender alguma coisa, não é isso ou não? Sim. Ou seja, você botou quatro ou cinco caras que têm dificuldade em se expressar em português, acabou a disciplina para todo mundo, não é isso ou não? Mas você está partindo do pressuposto que essas pessoas, só por serem cotistas, elas não vão conseguir acompanhar, o que não é verdade. Rapaz, em minha experiência com o professor efetivo da UFT, rapaz, a regra é essa em mais 90% dos casos. Lênin, você concorda com isso? Não concordo. Se eles fossem, é uma questão lógica, se eles fossem capazes, não precisava de cotas. Inclusive os Estados Unidos, que teve leis racistas, já considerou isso inconstitucional, não é isso? E o Brasil que nunca, a única lei racista na história do Brasil foi contra alemães, italianos e japoneses na Segunda Guerra Mundial. Eles foram prejudicados. Nunca houve uma lei racista no Brasil contra negros. Existiam escravos brancos legalmente, existia escravo sexual, louro de olho azul aqui, inclusive judias que os caras pagavam a dote, pegavam a mulher e vendiam aqui como escrava sexual. Isso cansou de acontecer, tem cemitério em São Paulo das prostitutas, escravas sexuais judias. A polaca, inclusive, essa palavra está no vocabulário da gente, porque eram as meninas que eram pega na Polônia para ser escrava, lourinha de olho azul no brega. Chica da Silva, negra, tinha escravas brancas, isso é amplamente registrado. Em Salvador, você tem dezenas de casos de negros que tinham escravos brancos, porra. Isso aí é amplamente registrado. Aí você vai defender que o neto do senhor de escravo negro tome a cota do seu neto de seu escravo branco, não é isso? Era ilegal ter escravo branco no Brasil? Cara, eu não sei disso não. Negro não podia ter escravo? Você nunca ouviu falar? Chica da Silva é mentira ou aconteceu? Essa pessoa existiu ou não? Tem registro que existiu Chica da Silva ou não? Não sei. Ela era negra ou não? Ela tinha escravo ou não tinha? Porra, tem dezenas de casos de senhor... Tinha caras que eram reis que tinham títulos soberanos na África, que tinha casa em Salvador. A coisa que ele mais queria era botar, imagina, uma moral do negão com três louros e olho azul carregando ele na esnaliteira, hein? Aí é você que tá falando. Eu não sei, você sabe disso aí? Lene, você como um pesquisador aí, dá uma olhada aí. É, eu não, eu sei. A história da Chica... Chica da Silva existiu ou é mentira? Não, existiu a Chica da Silva. Ela tinha escravas brancas ou não tinha? Ela era casada com um senhor de engenho, correto? Não, ela deu pra vários caras. Aí teve um cara... Aí o dono do engenho que era dono dos escravos. É, né? A Chica da Silva. Inclusive, ela começou a ganhar dinheiro independente do cara com os escravos dela, não é isso? Ah, isso eu já não sei. Ela chegou a ter comprovadamente, acho que 17 escravos, fora que os registros daquela época não eram um negócio... Mas é o dono do engenho que ela era casada. Não, ela deu a vários caras e... Como é que mulher consegue as coisas na vida? Hein? Trabalhando. Mulher vivendo fácil, rapaz. Mulher vivendo fácil. Mulher vivendo fácil. Não pode falar isso, Renato. Rapaz, é Liz Matsunaga tá casada, bicho. Como é o nome da outra lá? Richtofen tá casada com o médico, bicho. Você não pode reduzir uma mulher a... Ela vive só da xoxota, cara. Sarah Winter. Sarah Winter que ela derrota, bicho. A mulher tá casada com o americano, bota um passaporte pra ela, bicho. Maior do que você. Bicho, Sarah, casada. Mas é difícil ou é fácil ser mulher? É difícil? Rapaz, eu... Mais de 80% das mulheres... Você que ia ser mulher? Mais de 80%. Eu sou mulher. Eu sou mulher com pênis. Mas voltando... O quê? Se a gente for preso aqui agora, na audiência de custódia, você vai dizer que é homem ou mulher? Homem. Você quer ir pra cadeia do homem? Beleza, eu vou dizer que eu sou mulher, não é isso ou não? Por quê? Você quer ir pra cadeia do homem ou da mulher? Eu não quero ir pra cadeia, eu não quero ser estuprado, eu não quero nada. A Elize, inclusive, encontrou o marido dela na cela dela. Era um cara que disse que era mulher e comia ela. A Elize casou? Ela casou de branco na cadeia. Inclusive, o cara que comia ela entrou dizendo que era mulher na cadeia. O cara com pênis lá comia Elize, porra. É mentira o que eu tô dizendo? Aqui de São Paulo, você tem que saber, porra. É mentira o que eu tô dizendo? O cara entrou na cadeia dizendo que era mulher e ficou comendo a Elize lá. Ah, se você quiser ficar com um biquinho de bengala, você fica. Eu prefiro ficar na cadeia de mulher, não é isso ou não? Hein? Você prefere ficar com o Champinha, sei lá, como é o nome dos vagabundos daqui ou não? Hein? Eu não sei. E você, Lênin? Você vai dizer que você é homem ou mulher? Quer ficar na cadeia de homem ou na cadeia de mulher? Ah, eu não vou pra cadeia. Lênin, pergunta do pessoal aí. Tem alguma coisa sobre o que a gente já falou? Se quiser ficar com o Roger Abdel-Massi, como é o nome dos vagabundos daqui, Chipkevick, você vai ficar com ele. Eu quero ficar com, como é, Richtofen, como é o nome das presidiárias daqui? Ah, Nardone. Você fica com o Jarinho lá, não é isso ou não? O quê? O professor Lobão fez uma pergunta aqui sobre bitcoins. Ele fala aqui o seguinte, eu queria que você falasse sobre as fraudes que tem rolado sobre bitcoins, se existe uma forma de separar o joio do trigo. E ele tá dizendo, isso tá queimando o filme dos bitcoins? Como é o nome do Magnata? É, professor Lobão. Professor Lobão, qual é a maior pirâmide que existe? É a pirâmide da moeda fiduciária. Cadê a moedinha? Que o cara guarda a moeda e na hora que vê desvalorizou 200 mil vezes, não é isso? Qual a segunda maior fraude? O INSS. Você acha que você vai aposentar? Esquece, nem conto com isso. E eu que tenho 10 anos menos que você? Eu tenho 53 anos. E eu que tenho menos 10 anos menos que você? Eu vou aposentar? Quando eu for aposentar, vai ter menos gente contribuindo do que aposentado. Eu comecei a contribuir com 14 anos. A maior pirâmide que existe é a moeda fiduciária. A segunda maior pirâmide que existe é o esquema do INSS. Existem pirâmides com Bitcoin, mas essas pirâmides realmente são formas de você pagar para aprender com o seu bumbum, com experiência anal. Se você não quiser isso, você entra lá no tutorial, entra lá no treinamento Bitcoin Blackpill, é 300 conto. Você chega lá na Hotmart, tem vários caras, tem suporte, tem negócio de telefone, e-mail, ensina você como é que você compra, onde você compra, qual esquema do P2P, qual as suas corretoras que existem mesmo. E vai ter um cara que vai ensinar você a gerar suas chaves em sua casa e nunca mais precisa confiar em ninguém, porra. Se você não quiser aprender qualquer setor, qualquer coisa no mundo que você for investir, se você não for estudar, você vai se fuder. Você vai mexer com a energia elétrica sem entender? Não, você precisa o mínimo de estudo. Qualquer indivíduo, qualquer família, qualquer país que ignorou a energia elétrica há 200 anos se fudeu, não é isso? É. Qualquer empresa, qualquer indivíduo, qualquer família, qualquer país que ignorou a internet há 20 anos se fudeu. Quem vai ignorar a inteligência artificial hoje em dia vai ficar. Rapaz, eu acho que o Bitcoin vai ter um impacto muito maior do que a inteligência artificial. Mas voltando, inclusive o dinheiro da inteligência artificial é Bitcoin, porque é o dinheiro que a máquina usa sem precisar se identificar como gente. Verdade. Mas voltando, a máquina consegue abrir conta em banco, sem documento? Não. Agora consegue usar Bitcoin, não é isso? É só assinar a chave. Putz, é mesmo, cara. Mas voltando, se eu chegasse para um banqueiro há 10 anos atrás e dissesse, olha, vai ter um aplicativo roxo, que com estética de viadagem vai ter mais clientes do Banco do Brasil em 5 anos, o cara ia dizer o quê? Para mim, você está maluco. Está maluco. Se eu chegasse para os caras da Ricardo Eletro, da Insinuante... Ah, no banco vale mais que o Bradesco? Não, tem mais cliente. Tem mais cliente no Brasil. Vale mais não, porque os contratos e tal, as coisas que mandam isso, vai ter mais cliente. Se eu chegasse para o cara da Insinuante, o cara da Ricardo Eletro, que tinha aqui em São Paulo, não é isso? É. Há 10 anos atrás, se você não botar um site e se fuder, você vai falir. Quer dizer, você está cheirando cocaína, fumando craque, sacizeiro, craqueiro. Você é maluco, não é isso que ele ia dizer para mim? Total. A mesma coisa que a pessoa que eu digo, rapaz, se você não aceitar Bitcoin, você vai ser obliterado financeiramente. Agora, aceitar Bitcoin não é se expor financeiramente, não é entrar no site do Nubank, do PagSeguro e comprar aquela porra e largar lá. Não. Então, é você aprender onde é que compra, como saca, como faz a custódia. Inclusive, esse feminismo todo, esse ginofacismo que a gente está conversando aqui, Bitcoin muda a conversa. Na hora que seu filho, o Bitcoin é o primeiro ativo da história da humanidade, que você pode levar para você com o caixão, para o caixão. Se ninguém te honrar, você pode não dar a ninguém, matando você no litúr. Ele morre aquele dinheiro ou ele vai para algum lugar? Ele vai para o fundo do mar. Tipo, esse dinheiro sumiu do mapa? Vai ser perdido isso. Sem a chave? Se a sua mulher... Você pode chegar e dar a boca dura. Eu estou dizendo, esse negócio de você achar engraçado a mulher estudar, a mulher dar para quem quiser, isso é uma distorção, que deriva de três mentiras. Ação de alimentos que não vai existir mais, porque o patrimônio vai estar na rua. Você acha que a mulher não pode estudar? Mas é um grande erro. Isso é uma autodestruição espiritual, financeira e física da pessoa, da família e do país. Mas voltando, a gente está sofrendo uma crise de fecundidade ou não? Isso é uma grande destruição da previdência. As previdências privadas são mentiras, porque o jura é negativo. E as previdências públicas são mentiras por causa da crise de fecundidade. Mais velhos não podem ser sustentados por menos novos, não é isso? Isso aí, beleza, né? E a causa disso é você achar que a mulher deve trabalhar, né? Qual o papel da mulher? Voltando ao primeiro livro da Bíblia. O papel da mulher é trabalhar e tirar o pão da... Mas se a gente for para o Velho Testamento, vai ter muita coisa que não faz sentido hoje em dia. E quando perguntaram a Jesus... De sacrifício de animais e tudo mais. Mas calma, isso Jesus revogou expressamente. Isso Jesus revogou expressamente. Não tem fryer na Bíblia. Cortar a aliança de pele do pênis, ele revogou expressamente ou não? Eu vou... Isso. A alimentação, quem disse? O que vai levar você para o céu ou para o inferno é o que sai da sua boca e não o que entra. Sim. Então essas partes foram expressamente revogadas ou não? Mas não deu tempo de Jesus falar sobre cada coisinha, cara. Rapaz, deu. Divórcio, Jesus não revogou o divórcio? Ele disse expressamente que o divórcio era um erro. Seus corações não estavam prontos, não existe mais divórcio. Pela... Tem vários Mateus, tem vários... Por adultério, sim. Não, negativo. Negativo, isso é mentira. Negativo, não. Não vai ter na Bíblia. Rapaz, cadê aquele negão que você recebeu aqui do escrito do Mar Morto? Pergunte a ele quantas vezes... Rodrigo Silva. Quantas vezes porneia é utilizada como adultério na Bíblia? Zero. Porneia não é adultério, é anulação de casamento. Tanto é... O que você falou? A palavra original que tem nessa citação é porneia. Porneia. Essa palavra porneia é citada mais de 40 vezes na Bíblia. E nenhuma vez é adultério. O que é? Tanto... Eu não estou imitando isso de minha cabeça. Os 28 doutores que são reconhecidos na Igreja Católica, e a tradição de 12 milhões da Igreja Católica tem divórcio por adultério? Quem estudou mais a Bíblia? Foi eu, você ou os 28 doutores e todos os padres que já existiram? Esses caras reconhecem que não houve divórcio. Esses caras reconhecem que essa palavra se refere à anulação. Quem estudou mais? Santo Agostinho e tal? Ou eu e você? Ou não? Hein? Quem estudou mais a Bíblia? Eu e você ou Santo Agostinho? Santo Agostinho. Mas eles dizem que... Isso é anulação. Isso é anulação. O que é anulação? Não é o divórcio? Não. Qual a diferença? Não existe divórcio. Jesus foi claro. Ele disse isso cinco vezes. Aí depois dos caras ficarem insistindo muito em situações limites. O que Deus uniu. É isso. O que depois eles insistirem muito em situações limites, Jesus disse, não existe divórcio. O que existe é porneia, que é anulação. Você casa com a mulher dizendo que é virgem e a mulher deu as 50 caras. Você casa com a mulher achando que era a mulher original e é uma trans, né? Isso com um romário lá. Comeu, como é o nome, Zampiroli, segundo Zampiroli lá, não sei quantos anos, só descobriu por seis meses. Supostamente. É isso. Zampiroli não disse que ele comeu e só descobriu depois, não é isso ou não? Supostamente. É isso, mas não tem essa conversa ou não? Tem. É isso. Você casou com a trans, você casou com a mulher, você foi enganado, não é isso? Um elemento essencial do negócio ali, você foi enganado. Mas aí pode ser anulado. É isso. Você pega uma mulher, a mulher apresenta um falso pai, um cara que não é o pai dela, uma falsa mãe, uma profissão que ela não tem, diz que é virgem e ir casar com você. O casamento é verdadeiro? Aí pode ser anulado. Pode ser anulado, que é baseado numa mentira, não é isso ou não? Ah, é só nesse caso. É anulação de casamento. Porneia é comportamento sexual anterior ao casamento. É anulação de casamento, não é divórcio. Entendi.